Música Fala galera, que que é isso JV, vamos que vamos para mais um vídeo aqui no farm então mano? Bora então lá Partiu cara, bom o seguinte galera, para quem não confriu então hoje o vídeo das 11h30 É, saiu o lançamento de um mapa aí, falei para a galera qual que é o mapa que a gente está aqui, o que que lançou aí JV É galera, nós estamos aqui no mapa Paraná West V3 Versão 3 então, eu não sei se vai ser a versão final, provavelmente eles vão fazer mais alguma versão Mas eu já sei, pois é, porque pelo que eu já sei, já tem o, ele já está confirmado para o Farmer 17 em JV Já está confirmado, opa pera aí, não tem física no calcário aqui não rapaz, é a física para aqui ó, vai lá, ó Eita pega, está me enxergando JV Cadê? Cadê o JV? Sumiu, que da hora, não tem física, pode entrar aqui ó, olha que da hora Bacana cara Vamos ao seguinte JV, para quem não viu hoje então, uma gameplay das 11h30, então como eu estava falando a recém né A gente então apresentou aqui no mapa, a gente falou o que que tem de novo, o que que não tem Só pera aí que tem uma picapezinha aqui JV, que a recém eu não mostrei para a galera, só um minutinho Tem uma picape que patina aqui na lama aqui JV, você viu? Olha ó, ia tolou Não, já tolou, já não está patinando não ó, está tolada já ó Olha velho, já está tolada, tem que buscar o trator lá depois, acho que puxar aqui JV Mas isso deixa para depois tá, porque é o seguinte em JV, a gente hoje vai estar fazendo meio que um déjà vu aqui rapaz Tipo, vai aparecer o primeiro episódio do Paraná Oeste agora, sabia? Aham Vai ser a primeira colheita Só já estava ouvindo uma coisa meio estranha na hora que você pegou essa colheitadeira Será que ela vai passar aqui rapaz, olha só E vai Tenta passar aí, vai Tenta ver se consegue, vamos colher esse soja aí hoje hein Uma gameplay colhendo sojinha aqui para a galera Vamos ver se consegue Eita, eita Nossa senhora, empinou a traseira dela já está vendo Você viu mano, você é a do... ó E aí Olha aqui, está suspensa Vai capotar, você vai se matar rapaz Olha, você cuida Tá, eu vou estar colhendo hoje com a 10.90 Pode ser JV, você vai com a case então Pode Ó O que aconteceu? O que aconteceu? Pera aí, deixa eu arrumar aqui um negócio Aí, o que que deu aí? Ó Vai capotar rapaz Olha aí Ó, será que ainda tem aquele bug do post? Tem ainda? Vê se ainda funciona o físico para aqui aqui mano Vê aqui Acho que ele bate sim, eu acho que bate no post Ah, bate sim, bate sim Eita, atravessou o post Pô, atropela não rapaz É preciso só atravessar o post, seu doido Perdeu o som no período Não tem física no post, mas tá de boa Tem física né Não, se... Ainda bem que ele não arrumou Senão pra mim não vai ser o mesmo Paraná Oeste lá do começo do canal Assim tá bonito Gostei Mas vai lá É o seguinte galera No meio dessa colheita eu vou estar alterando minha câmera aqui Eu vou iniciar na colheita em modo primeira pessoa E depois eu vou estar então colocando ela em terceira pessoa Só JV, colhe atrás Deixa eu ir primeiro porque eu tô com a coletadeira Tipo aqui ó Daí você tem que acompanhar Senão vai ficar falha cara Deixa eu só ver se a plataforma tá bem regulada Tem que deixar ela bem baixinha aqui JV Porque tá ligado né Aham Peraí Não, ela tá se... Ué, não quer regular não? Aí ó Aqui ó Um pouquinho mais pra frente Porque soja tá baixinha aqui JV Tem que deixar bem baixo Pra não perder muito Aí Beleza Vambora Simbora então aqui galera Vamos cá Tá iniciando a nossa colheita de soja Pra você que não viu Tem o episódio 1 lá do Paraná Oeste Onde eu tava aqui colhendo com o Arthur Foi muito bacana mesmo É Foi o primeiro episódio da nossa série Isso já faz mais de um ano aí JV Esse vídeo a gente já tá com mais 50 mil acessos aqui no canal Que foi a primeira colheita do Paraná Oeste cara Foi mita essa colheita JV Tipo Eu lembro que quando a gente fez aquela colheita lá O JV Foi no dia tipo que Fazia dois dias que tinha o canal JV Dois dias de canal Então eu tava com 200 inscritos no canal E foi a primeira colheita no Paraná Oeste cara Tipo eu tava muito felizão porque Fazia nem dois dias que eu tinha aberto o canal É muito massa Tava com 200 inscritos Tipo foi épico pra mim sabe Dois dias, 200 inscritos E hoje eu sou muito grato por tudo isso pô Porque a gente não desistiu E hoje a gente tá quase perto das casas aí Do 60 Ó a falha aí ó Ô seu barbeiro Ó a falha aí Você tem que Você tem que Desculpa Você tem que ir pra trás Comprou carteira esse cara Tô te falando rapaz Não vê as falhas não Eu sou bom de rodas Mas como eu tava falando JV Eu tô muito feliz aí Porque agora passando quase Esse um ano de canal Quase 60 mil inscritos aí E cara É muito épico a gente retornar Fazer essa colheita aqui JV Show de bola cara Se eu não me engano Uma das últimas vezes Mas agora com uma pessoa diferente Você sabe do que eu tô falando Deixa aqui nos comentários hein galera Quando que eu tinha Hoje Quando que foi Um 6 mil Ele participou aqui no canal Mal mil O cara com mais de um milhão Participou com um cara Que tinha 6 mil né Pra você ver a humildade do cara Show de bola Então Olha o seguinte JV Cara até que tá Eu não sei se vai render muito Porque a gente não pulverizou Mas pra galera que quer tirar Tipo lucrar um pouco mais É muito bom tá Você tá pegando pulverizador aqui Passando um veneninho né Não bem um Eu não sei certo aqui Não bem um veneno Mas sim um produto aí né Que vai ajudar um pouco Ele vai fertilizar né cara Vai aumentar a produtividade né JV Aham Muito bacana Aham E agora JV Vamos fazer a cabeceira Ou vamos voltar Tobe Pera aí então Cuida aí que eu vou passar Contornar o mapa tu Quer contornar? Vou passar aqui também Terminar aqui Tá pode ser Se quer contornar Lembrando pra galera Que hoje as duas e meia São o Teforest aí no canal Tá muito bacana tá E hoje vai ser Uma colheita bem básica tá galera Não vai ter muito mod Pra mostrar pra vocês não Pra você que é baixar esse mapa Então o Paraná Oeste Versão 3 aí Atualizadão Contei alguns atoleiros É E o JV Parece que o céu Tá mais bonito cara Muito lindo o céu Aham Igual eu tava comentando Que você Tá parecendo a vida real Aham Tá tipo limpinho Azulzinho cara Muito bonito ficou Curti demais hein Eu tinha muito esse mapa aqui também Bom trabalho pros caras lá Show de bola cara Só vai Então se a galera quer Com a nossa série do Paraná Oeste Lembrando que isso aqui Não é a série É a gameplay aleatória né Então se a galera quer a série Nesse mapa atualizado né Tem outro vídeo das 11h30 Você vai naquele vídeo Comenta lá naquele vídeo Se você quer esse mapa né Então vale muito a pena O link desse vídeo Vai tá aqui na descrição Pra você conferir Você que não viu A gente apresentou A gente falou Tem placa nova Tem a placa atualizada A sede foi tudo mudada Tá tudo novo Melhorias gráficas Aham Eu não sei pra você Olha o tamanho desse campo Tá gigante né Você é louco mano Olha o tamanho Deixa eu apertar aqui o 9 Pra mostrar no mapa Pra galera É grande hein É grande Deixa eu ver Tem o silo de cereais O biogás Esse centro de jardinagem Esse centro de jardinagem Acho que tá bugado Deixa eu ver Porque não tem não Essa venda de galinha Também não tem É verdade Não tem mesmo não Oveira também não tem Tá bugado no meio do campo A loja tá certa Venda de galinha Mais um ponto que tá bugado Sim às vezes não dá pra arrumar Na hora lá Não não Isso daí fica Mas é de menos Se não atrapalha Na jogabilidade Então tá bem tranquilo Não vai atrapalhar No seu jogo né Não 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 vai Tá bem de boa Só vou ter que buscar Daqui a pouco lá Eu não sei se a gente vai pegar Uma bazuca Deve ter bazuca né Tem Tá frio aqui Peraí tem que puxar Esse meu casaco Já tá feio Bota frio aqui rapaz Nossa senhora Que o grande do silo aqui tá Tá os Aqui tá 30 graus 30 Sério? Aham Aqui tá quente aqui só Aqui tá uns 8 É sério mano Aqui tá geladão pra peste Eu vou colher um pouco Da câmera de dentro agora Simular um pouquinho mais né rapaz Fica da hora Já virar aqui direto Eu não vou nem erguer a plataforma Vambora Só vai Opa Será que veio alguém carpi Aqui esses terrenos Já tá vendo? Parece que não tem muito isso Tá bem limpinho cara Será que o Verdade Quem que veio aí carpi Pra gente será? Vai saber Tá limpinho cara O terreno tá bonitinho É tá bem limpo Não tem nada disso Bonitão Na verdade tem isso Mas tá bem baixinho Nem chega a pegar na plataforma Aham Olha lá Eu tenho lá no mapa da série Do meu canal Tem mato Árvore no meio dos campos Aham Erva da minha É isso tudo Isso tudo mesmo O meu ovo chama Na fazenda As pragas da plantação É as pragas da plantação Opa ó Eu cheguei Eu já tava vendo Antes que deixou o faro Olha quem deixou o faro agora É vai Ficou falando dos outros Ok Deixa o faro agora Vamos pegar aqui ó Beleza hein Parece que as coisas mudaram Não é mesmo? É pô O mundo não é um grande arco-íris Igual o Renan já ia falar Renanzinho Hoje ele deu uma folga pro Renan É Hoje ele não participou Nenhum vídeo aqui Porque vai lá descansar Ele falou pro Renan Vai lá Vai lá brincar um pouco Vai lá descansar Porque bicho agora só joga o Airface Viciou no Airface Bichinho velho né Aham Pô mas é da hora velho O Airface é topzera Ah A gente viciou Viciou Eu sei por que que ele viciou Não adianta Não adianta Eu sei por que Ah também sei Nem vou comentar Por que que ele viciou não Porque Não vamos comentar Não vamos É um jogo muito bom Esse assunto tá polêmico Nesse PS Não no PS é polêmico Mas no vídeo ainda tem que ficar quieto Senão nós apanham depois né Vamos ficar quieto É verdade Fabio É pô Eita tiozão Opa Opa Tá correndo a coletadeira Perdendo o mato Ali ó Tá incrível Tô vendo Tô vendo Na floresta Eita Aí vai Agora vai Só vai Vamos colher aqui Cara parece que não enche né Tá 50% É E eu tanto Essas coletadeiras é muito grande Você viu o tanto que a gente já colheu já Fábio Cara praticamente Nossa senhora A gente tava lá no começo do mapa Cara Pô por isso que é bom o cara jogar esse mapa aqui no multiplayer né Porque tem um terreno bem grandão Cara Tipo Dá muito mais graça O cara é difícil o cara colher isso aqui tudo sozinho O louco Sozinho Tipo Se o cara ficar umas 2, 3 horas jogando Consegue Mas é louco Demora muito É O cara tem que ter um tempão do caramba O cara atira umas 1 hora 1 hora e meia pra colher Não multiplicou isso aqui Sim sim Mas é Lógico é legal Mas com coletadeira desse porra É com coletadeira desse porra Lógico Você pode estar deixando um funcionário colhendo Só que o funcionário do farm faz tudo torto né Aí uma outra parte Mas tem seu autotractor né Autotraco É verdade Mas só que Ou se não é Autocomand Eu gosto de deixar no H mesmo Porque eu tenho preguiça de ficar configurando esses negócios Sei lá Pra mim é frescura sabe Não É o seguinte Autocomand Você só aperta H Ele já funciona automaticamente Ah é? O autotractor que é mais difícil Porque você tem que traçar a rota Ah então usei o autotractor Por isso que eu tava com o Havid Desperado desse negócio Não Se é automático Daí tá de boa Aí eu recomendo então Você só aperta H E vai Autocomand ativado Aí o seu bichinho vai Sabe as curvas tudinho É uma coisa muito fácil Galera eu quero pedir desculpa aí Se no sábado não saiu live aqui no canal Mas é porque eu tô com uma gripe Daí cês tá ligado né JV É tenso né O cara com gripe fazia live É um exemplo ele falando que tá 18 graus Na cidade dele rapaz Então Vamos mudar pro sul Eu quero frio Eu quero frio Eita eita Tem um friozinho Tá muito quentinho aí Tá Muito não Tá demais Demais? Aí complica já também Você é louco Fica demais mano Nos vídeos eu vejo o Fabinho No webcam de casaco Eu falo Nossa lá é frio naquele trem Daquele jeito Tá frio Eu tô com gelado Tô com meia aqui Tô com uma calçãozã Que negócio tá gelado Tá frio demais Você é doido? Tá muito frio hoje mesmo Contornamos já? Não né Contornamos ainda não né Não A gente não contornou A gente tá recém na metade de contornar Porque agora a gente vai descer aqui E vai pro outro lado Vai descer e vai chegar lá Só pra fazer a cabeceira disso aqui Fio O cara quase vai um tempão Demora demais Cê é doido cachoeira É pra você juntar um multipear com 16 pontos Pra colher isso aqui Ô louco Esse é massa hein A gente já fez isso uma vez aqui no canal Tem um vídeo da mega colheita É um vídeo antigo já cara Já tem quase uns 8 meses Mas tem a mega Quem sabe né Quem sabe Quem sabe A gente colocou 16 colheitadeiras lá cara Esse vídeo aí foi épico Mega colheita hein Cê é doido Foi no Paraná Oeste aí já tá vendo Ô Paraná Oeste tá falado Só que foi de milho Colheita de milho Vou passar aqui só Aham Por aqui O Paraná Oeste tá mega falado aqui no canal Tá cara Fez sucesso aqui no canal O Paraná Oeste E faz ainda hoje né Faz Faz ainda hoje Graças a Deus aí A galera tá acompanhando Só vai hein O Paraná Oeste Colhetinha aqui de soja Faz tempo que a gente não colhe uma soja hein rapaz Soja é o que liga né mano O Paraná tem que dar uma ajeitada lá na fazenda Começar a colher Porque lá os campos Tá tudo perdendo Tadinha Tá né Tá perdendo Tem que arrumar isso aí Vamos lá Ih Só as duas colheitadeiras bruta Colhendo aqui Mais de bonita cara Vai bater na árvore Eita Eita tiozão Só vai Aí rende em JTV em dois Lógico Só vai moleque Ô JV Mas acho que eu vou finalizar por aqui né cara A gente hoje Aham Só uma corentinha aqui Conversando aqui com a galera Eu curti demais Calou o soja aqui ó Tá muito bonita Com a nova textura E pra você que não viu o vídeo das 11h30 Então a gente aí mostrou As novidades do mapa Tá bem legal mesmo Tá vale muito a pena você conferir Desejar cara Agradecer ao JV Amei por mais um vídeo A não é JV Que é mandar aquele abração pra galera hein Tamo junto aí cara Salve pra todos vocês assistirem Deixa o like aí Lembrando se vocês quiserem a série do Paraná Oeste aqui Hashtag Paraná Oeste V3 É isso aí Só que lá no outro vídeo né Não nesse Lá no outro tem que comentar isso daí É isso aí No outro tanto faz É isso aí cara Agora tem atoleiro no mapa A gente não achou eles ainda Mas disse que tem uns atoleirinho aí É atoleiro agora tem Tem né Tem umas lama aí Uns lugares bem legal Então esse rapaziada É uma montíssima Obrigado quem assistiu até aqui E quem não for inscrito no canal Inscreva-se Três vezes por dia Então pra vocês 11h30 da manhã Às 2h30 e às 6h30 Então esse rapaziada Aquele abraço Fique com Deus Valeu Família Crazy Gamer Tamo junto Fui É nóis JV Uh